Um abraço aos amigos ligados no canal Papo de Bola FC Esportes. Estamos chegando com os resultados da Loteca Concurso 1090. Jogo 1, Tottenham 4, Newcastle 1, coluna 1. Jogo 2, Inter de Milão 4, Udinese 1, coluna 1. Jogo 3, Mallorca 1, Sevilla 0, coluna 1. Jogo 4, PSG 2, Nantes 1, coluna 1. Jogo 5, Nisse 2, Remiz 1, coluna 1. Jogo 6, Atlético de Madrid 2, Almeria 1, coluna 1. Jogo 7, Everton 2, Chelsea 0, coluna 1. Jogo 8, Fulian 5, West Ham 0, coluna 1. Jogo 9, Cremon 0, Lili 0, coluna do meio. Jogo 10, Stuttgart 1, Bayer Leverkusen 1, coluna do meio. Jogo 11, Lyon 3, Toulouse 0, coluna 1. Jogo 12, Cádiz 1, Osasunha 1, coluna do meio. Jogo 13, Roma 1, Fiorentina 1, coluna do meio. Jogo 14, Barcelona 2, Girona 4, coluna 2. Com os resultados da Loteca, concurso 1090 para o canal Papo de Bola FC Esportes. Falou, Chico Cicero.